E eu não abro mão, vou adorando a ele de um jeito especial Com ele a vida fica muito mais legal Ele me faz amar, amar, ele me faz amá-lo Como nunca, nunca amei ninguém Eu quero mais e mais e mais e muito mais Daquilo que pra mim só ele tem Jesus é o meu eterno amor Foi ele quem me resgatou Jesus é o meu eterno amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh